Neste vídeo vamos construir um triângulo, sabendo a medida de dois lados e a amplitude do ângulo por eles formado. Para isso vamos precisar da régua para representar um dos lados. Neste caso vamos representar o AB, que é o lado maior, com 12 cm. E vamos indicar as letras A e B. Com o transferidor vou representar o ângulo. Temos que ter em atenção que este ângulo tem vértice no ponto A. Portanto, vamos colocar o transferidor com o seu centro no ponto A. Vamos colocar o transferidor, de modo ao segmento AB estar alinhado com o 0, com os 0 graus do transferidor. Portanto, neste caso vamos utilizar os números que estão do lado fora do transferidor. E vamos marcar os 50 graus. Com a régua vamos unir o ponto que acabamos de marcar ao ponto A, de modo a traçar uma semirreta na qual irá estar um dos lados que nos falta. Vamos posicionar a régua nessa semirreta, de modo a medir a distância de 10 cm relativamente ao ponto A, para localizarmos exatamente o ponto C. Portanto, se AC mede 10 cm, vamos medir os 10 cm nessa semirreta, a contar a partir do ponto A. E vamos marcar. Esse será o nosso ponto C. Para concluir a construção, só falta unir esse ponto ao ponto B e fechar o nosso triângulo. Vamos marcar o ponto C e escrever na figura as medidas que nos eram dadas. O AC com 10 cm, o AB com 12 cm, e o ângulo BAC com 50 graus. E o ângulo BAC com 50 graus. Obrigado.